A ciência dos sistemas terrestres é o estudo interdisciplinar da Terra como um sistema complexo composto por múltiplos processos físicos e biológicos que interagem em ciclos ou esferas para dar origem ao estado geral da Terra como um sistema inteiro. Obviamente, as pessoas têm estudado a Terra há muito tempo. Os geólogos estudam a formação de rochas, os metrólogos estão interessados na atmosfera e assim por diante. E é com todos esses domínios diferentes, apoiados pela compreensão profunda do nosso ambiente físico, que a física tem acumulado conhecimentos ao longo dos últimos séculos. Mas foi apenas recentemente que os satélites começaram a nos permitir ver a Terra como uma totalidade, e que a atividade humana começou a ter um efeito bastante significativo na alteração dos sistemas terrestres, fazendo com que seja cada vez mais importante para nós poder modelar e gerenciar os mesmos. Do espaço, podemos ver os resultados líquidos das interações complexas da Terra. E com sensores de alta tecnologia em Terra e nos oceanos, estamos obtendo uma ideia clara de sua composição geral. Com isso, pesquisadores em diferentes domínios estão descobrindo como seus pedaços do quebra-cabeça estão relacionados uns aos outros. A ciência dos sistemas terrestres, então, tenta desenvolver modelos que dão uma imagem integrada de como todas essas partes se encaixam. O primeiro desses modelos é o da Terra como um sistema no espaço com entradas e saídas de energia ou radiação do Sol, sendo essa energia o principal fator na condução dos processos dinâmicos dentro do sistema. Ao invés de se concentrar nas propriedades estáticas dos componentes individuais da Terra, a ciência dos sistemas terrestres tem uma visão mais dinâmica do mundo, estudando as formas como a energia e os materiais circulam pelos diferentes subsistemas, ou o que são chamados de esferas. As diferentes esferas da Terra são amplamente definidas pelos diferentes tipos de materiais que as compõem. Assim, a atmosfera é composta por gases, a hidrosfera, de água líquida, e a litosfera, de minerais sólidos. Adicionado a isso está a biosfera, a soma de todos os materiais e processos biológicos. Dentro de cada esfera ocorre um processo chamado ciclo. Por exemplo, na litosfera, temos o ciclo das rochas impulsionado pela energia térmica dentro do interior da Terra, que libera minerais através de cumes oceânicos e vulcões que são erodidos à medida que circulam pela costra terrestre e, eventualmente, são subduzidos retornando à sua origem. O ciclo hídrico impulsionado pela energia térmica do Sol cicla a água entre a superfície terrestre e a atmosfera através dos processos de evaporação, condensação e precipitação. Esse ciclo ajuda a distribuir umidade para suportar ecossistemas em vários locais. A atmosfera é uma camada de gases que circulam o planeta, que é mantida no lugar pela gravidade. Ela é o principal veículo de regulação de temperatura e clima através do ciclo de carbono, que funciona, pelo efeito estufa, como uma armadilha para o calor do Sol na Terra. A biosfera é a camada relativamente fina da superfície terrestre que suporta toda a atividade biológica na Terra. A biosfera é um sistema também caracterizado pelo ciclo contínuo de matéria e energia sob a forma de fluxo de energia solar e ciclos de nutrientes minerais. A energia solar flui através da biosfera ao longo de um caminho unidirecional, à medida que a energia do Sol é inserida através da fotossíntese de plantas e processa-se através dos chamados níveis tróficos, dos produtores primários aos herbíveros e aos predadores. Ao lado do fluxo de energia através de redes alimentares está o ciclo de nutrientes minerais, as principais substâncias necessárias para a construção de materiais e processos biológicos. O carbono, a água, o oxigênio e o nitrogênio têm circulado através da biosfera de uma geração para outra por bilhões de anos. Essas diferentes esferas interagem para criar um estado ou ecossistema único. Um ecossistema é a combinação de uma comunidade de organismos biológicos e um ambiente físico particular com o qual eles interagem. Assim, podemos entender um ecossistema como uma certa combinação ou mistura das nossas diferentes esferas e do clima. Para que um ecossistema se desenvolva ao longo do tempo, ele requer um equilíbrio relativamente estável entre seus elementos constituintes. Esse equilíbrio é tipicamente regulado através de algum tipo de loop de retroalimentação. Os cientistas dos sistemas terrestres estão começando a entender os mecanismos de regulação da Terra como um complexo de loops de retroalimentação. Esses laços de feedback podem ser positivos ou negativos. Os laços de retroalimentação positivos geralmente têm um efeito desestabilizador e podem gerar mudanças rápidas. Inversamente, os laços de retroalimentação negativos geralmente têm um efeito estabilizador nos sistemas terrestres. O planeta Terra é um dos verdadeiros sistemas complexos, com múltiplos elementos diversos em escalas múltiplas que são altamente interconectadas, interagindo e se adaptando à medida que evoluem ao longo do tempo. O desenvolvimento dos modelos e a acumulação dos dados para obter uma imagem coerente do funcionamento dos sistemas terrestres é um dos principais desafios para a ciência contemporânea.